Eu não sabia que eu possuo da mulher E o seu amor, das minhas companhias Dois milhas, dois milhas, dois milhas Eu não sabia que eu possuo da mulher Sem sofrer, ninguém nos goste O 31 do chute, porque depois entra a rosto Qual é a melhor vida que será? Sem sofrer, ninguém nos goste O 31 do chute, porque depois entra a rosto Seja lindo, ou saudade, ou mais terrível, ansia Cansar é não para o pior, pois se for o eval Seja lindo, seja todo Qual é a melhor vida que será? E como isto acontece, quando eu estou a rosto Qual é a melhor vida que será? Sem sofrer, ninguém nos goste O 31 do chute, porque depois entra a rosto Qual é a melhor vida que será? Sem sofrer, ninguém nos goste Tudo em meio do chute, porque depois entra a rosto Qual é a melhor vida que será? Sem sofrer, ninguém nos goste Qual é a melhor vida que será? Seja lindo, sen clumsy, senauge